Você assistiu a final da Euro, você se surpreendeu com a Espanha? Você tinha apostado na Espanha, né, queridão? Eu falei desde... Não, eu não vou falar que desde o começo. Desde o começo foi eu que falei. Eu achava que ia ser Portugal. Você achava que ia Portugal. Mas eu acho que ali nas quartas eu já mudei a minha pra Espanha. Cara, Lamine Amal, moleque de 16 anos. Fez 17 na Euro. Passou de ano, recebeu o diploma na seleção. O moleque faz 17 anos e já é protagonista de uma seleção que agora é tetracampeã da Euro, bicampeão seguido. E o moleque de 17 anos já se torna uma esperança. Ele e o Nico Williams, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ressuscitaram os pontos, né, mano? Ponta esquerda, ponta direita. Jogou muita bola, mas foi uma excelente final. Pelo menos ali no quesito qualidade de jogo, né? Porque se você comparar o futebol sul-americano com o futebol europeu, pô, a final do campeonato com quatro cartões amarelos. Foram três pra Inglaterra e um pra Espanha. O time que foi campeão, Lucas, teve um cartão amarelo. E por reclamação, que nem foi do cara que fez a falta. Então o nível de concentração, o nível de posse de bola da Espanha, tava um a zero pra Espanha, a Espanha atacando de pau aqui, ó. Atacando, conduzindo a bola. Teve um lance que o próprio Corpinho achou muito engraçado, porque o Nico Williams, ele sobe pro contra-ataque e ele olha, tá ele, Damiomo, só quatro contra dois. Ele não segue. Ele tá vendo que ele vai dar ruim. O que que ele fez? Ele tá indo aqui e ele falou, ih, cara, deu merda. Ele voltou pra trás e volta a bola no volante. Então os caras mantêm e priorizam a posse de bola. Então os caras têm uma educação e um entendimento de ditar o ritmo do jogo. Isso foi diferente, não foi? Foi diferente. E o que eu gosto de a Espanha é que a posse de bola não é aquela posse de bola mentirosa, não. É atacando. Não é a posse de bola do Fluminense. Não, não é. Não é a posse de bola. Ele fica tocando, ah, não. É um baile no Guardiola. Que o atacante me vem pra lateral direita e do nada, ó. Que isso? Nossa, isso aqui não dá pra pegar aqui. Mas que domínio que eu dei agora? Ela dormiu. Já anda nessa igreja. Fé, fé, fé. Mas a capacidade do poderio de fogo, de trabalhar a bola, é assustador. É assustador. Mas quando você tem... A Espanha sempre foi mestre em posse de bola, né? Claro, copiou da seleção, acho que a seleção que jogou, Zico que cantou, eu não sei que ano que é, mas que cantou... 86? Acho que é 86. Que encantou o mundo, que o Guardiola fala sempre dela, né? Que não ganhou aquela Copa do Mundo. Ah, então foi de 82. Acertei na segunda. É, 82. Mas quatro anos tá perdoado, entendeu? Eu tava de uma bola esquerda do meu pai, 82. Eu sou de 84. Então, quando você tem a bola e a posse de bola, ela é verdadeira, ela é pra frente, você acredita em um ritmo do jogo, a tendência de você ganhar é muito maior. É muito maior. Não é essa posse de bola. Mas o que me chamou a atenção, sabe de verdade, Juca? Sabe o que era? Quando o Yamal surgiu e o Nico Willian surgiu agora na seleção e foram titulares, quando surge um jogador brasileiro muito novo aqui, o que a gente faz? Não, não tá pronto ainda. Não, vamos poupar. Não é o melhor momento. Eu vou lembrar da frase do Abel. Ah, não. O Henrique tem que ir pra Disney. E aí, estamos falando de um treinador europeu. Europeu. Então, cara, aqui no Brasil a gente precisa aprender se o cara tem 16, se o cara tem 20, se o cara tem 30, o cara tá bem, o cara tem que ser convocado, o cara tem que estar na seleção, Juca, independente da idade. Não, isso aí a gente já teve, a gente já teve esse recado em 2010, né, que o Dunga não levou o Ganso, o Neymar e o Ganso. Não leva Ganso, não leva Neymar. Em 94, o Ronaldo não entra no jogo. Não entra. Ronaldo era banco. Em 94, era banco. Banco do Viola. Só o dente aberto aqui, banco do Viola. Ô, Sônia, na Copa de 2030, o Yamal vai ter 22 anos. Olha isso. Isso não é loucura? E esses caras, o Hendrick, o Estevam também, que imagino que deve ser convocado em algum momento no futuro próximo, aí, mano, os caras estão com o pau na pesta pra jogar. Tem que ir pra cima da cueca aqui, ó. Tem que ir pra jogar e agora a Espanha vai lá e mostra, assim, ó. Não, o moleque tá aqui, o moleque tá... O moleque tá... Mano, me chama, me chama, me chama, o moleque tá roendo, o moleque tá roendo. Ele não quer errar. O moleque tá roendo, eu entendo, a cotovela já aqui, ó. Doido pra entrar pra jogar. O moleque quer jogar, o Dorival quer botar o Hendrick cinco minutos em cada jogo. Ele que entrou contra a Espanha, o que lhe aconteceu? Match Liguli. É? E falar... Entrou... Os jogos que ele entrou e fez gol. E tem que parar com esse negócio e você... Aí, o Hendrick, eu vi a entrevista do Hendrick, ah, mas o Dorival me colocou no jogo e pediu pra trombar. Que trombar? Você joga bola, cara. Tem que jogar bola, tem que fazer gol, pô. Vai pra trocação de porrada. Cara, vai fazer gol, a bola chega em você, dá um dib, dá uma caneta, é futebol brasileiro, cara. Futebol brasileiro, a gente vê o Yamal e o Neil Quilliam jogando. Cara, parece que os caras são brasileiros, se dividindo. O Lamine Yamal, 17 anos, tava no... Teve um momento do jogo que a Inglaterra começou a atacar, o moleque meteu o gancho, ele falou, ah, rapaziadinha, calmou, calmou. Vocês estão afobados por quê? Calmou, tio. Agora a gente pega. Calmou, segura o refrão, calma. Vamos atacar os caras, vamos dominar a bola. Ele pedindo calma, o moleque, 17 anos, na seleção da Espanha, numa final, dando orientação. Calmou, rapaziada. Calmou. Você acha que o Hendrick não tá pronto pra ir pra um bate-rebate, um sacode sururu na cara de noca desse? Solta o moleque. O problema é, joga mal. Por exemplo, Brasil foi eliminado nos pênaltis pro Uruguai, o que aconteceu? Fizeram cortes de lances que o Hendrick errou e coloca um som ali. Você viu isso? A porra do barilu. Então, tipo assim, primeira coisa que os caras fez, jogou mal, vamos fazer um R, vamos rolar, vamos aloprar. Ao invés de blindar o moleque, força aí, moleque, no próximo você vai estar milhão, a gente tá com você, não, já lança o moleque nos leões e cobra do moleque. Juca, e o pior de tudo, O que é que eu falo? Só, só o atacante. A gente viu agora, a gente viu, os dois melhores jogadores aí que disputaram bola de ouro a rodo, uns anos tudinho. Já terminou a enquete aí? Como é que tá, diretor? Acabou daquele jeitinho. 1.500 votos, peraí, que agora vou ter que subir. Ficou 70% pro Vini Júnior, 18% pro Belleran e 10% pro Rodri. Tá, e tem como apostar isso aí? Porque se o Lucas Chute falou que vai dar o Vini Júnior, eu tô com ele, hein? Já vou vender meu carro, ligar pra três agiotas, eu já vou apostar no Vini Júnior. Não, o que o Lucas Chute falou eu assino embaixo. Se o Lucas Chute botar uma folha em branca aqui eu assino embaixo. Esse cara aí, nas apostas, não tem pra ninguém. E vai ter o leilão do Vini Júnior, quarta-feira. Lá no Rio, né? Lá no Rio, você vai ou não? Ah, não me chamou, o Vini. Vai te chamar, ele vai te chamar, ele vai ver hoje. Vai te chamar, vai te chamar, vai ter o leilão do Vini em quarta-feira, pô. Vini, chama o corpinho, tá? Convida o corpinho. Fica tranquilo que ele vai te chamar. com a nossa caminhada aí. Eu trago pra São Paulo aqui e... Juca, sabe o que é o pior? A gente viu o Thiago Silva na cobrança de pênalti. Ele não tava, ele começou a chorar. Cara, o brasileiro quase matou esse cara. Porque ele chorou. Que é pra mim o melhor zagueiro brasileiro. Que, tipo, eu, né, que sou de 96, eu não lembro de ter visto um cara. Cara, agora você vê como é que é. Depois de Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, o último zagueiro que tinha bigode, mano. Vamos respeitar que tinha... Bigodinho de parado. Você é de que ano, pai? Eu? É. 70. Pelo amor de Deus. Você viu os caras jogando com o bermuda, o calção, o palma acima do joelho e o bigode. Um zagueiro de bigode ou um zagueiro de bigode? Um zagueiro de bigode onde bate e não nasce cabelo. Eu tô mentindo ou não? Não é verdade? Zagueiro de bigode que dá carrinho em campo de terra. Eu tô mentindo ou não? E não sei ralar. Porra, não tem mais, irmão. Não tem mais. O Thiago acho que foi o último remanescente. O Thiago talvez eu prefira ele. Eu prefiro ele com 40 anos lá jogando. Mas ele chorou, todo mundo aqui quase matou ele. Aí você vê quando o Messi chora, o Cristiano chora. Ah, você vê o cara? O cara já é velho. Mas também é humano. O robô também chora. Mas também é isso. Não tem mais... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho